Então, eu, particularmente, brother, se eu vou namorar uma mulher, sei lá, ela tem uma ou outra foto de biquíni, brother, eu não vou ver tanto problema assim. Agora, se tem, brother, infinitas fotos desnecessariamente de biquíni e decote, blá, 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 aí, óbvio, que eu vou achar estranho, enfim. Quer dizer, não é que eu vou achar estranho, eu não vou namorar, vai ser só um... Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Vamos entender essa história aí, ó. Eu sei que tem gente que vai reclamar, Ai, mano, você vai botar vídeo da Pietra, você vai botar vídeo da Pietra Bertolazzi, mano. Porra, não faz isso não, tio. Enfim, falando do biquíni no geral, não poste foto de biquíni. Uhum. É, então, é de respeito a não postar foto de biquíni. O que você quer postando uma foto de biquíni? Cara, ó, eu vou falar pra vocês. Eu, particularmente, entendam o que eu estou falando. Entendam o que eu estou falando. Eu, particularmente, não vejo problema no puro e simples fato da mulher ter foto de biquíni no perfil. Se ela, por exemplo, foi com a família, mano, pra... Qual o nome daquele lugar lá? Foi com a família pro Guarujá, sei lá, tá na praia. Aí a mulher vai fazer o quê? Ela vai se vestir pra não tirar foto de biquíni? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é ela ter uma ou outra foto de biquíni. Eu estava na praia, estava numa viagem, beleza. Agora, outra coisa é o perfil dela ser lotado de foto de biquíni. Vocês entenderam a diferença no meu argumento? Beleza. Então, eu, particularmente, brother, se eu vou namorar uma mulher, sei lá, ela tem uma ou outra foto de biquíni, brother, eu não vou ver tanto problema assim. Agora, se tem, brother, infinitas fotos desnecessariamente de biquíni e decote, blá, 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 aí óbvio que eu vou achar estranho, enfim. Quer dizer, não é que eu vou achar estranho, eu não vou namorar, vai ser só um... Então, vocês entendendo, se tiver uma ou outra, mano, não vou, não vou me incomodar assim. Brother, tem uma ou outra foto minha lá no meu perfil de Instagram, eu sem camiseta, que eu tinha treinado na rua, sei lá, então, enfim. Teve uma frase de um cara que eu vi que é muito boa, que ele fala assim, o Instagram é um grande catálogo da Avon. Se você assinala um produto, é porque você tá querendo esse produto. Então, ele tá falando a respeito dos homens que curtem as fotos das mulheres de biquíni. Mano, isso é um bagulho, isso é um bagulho que eu acho completamente ridícula, essa atitude de homem, de ficar dando like em fotos de mulher de biquíni. E eu vou falar pra vocês, mano, eu tenho... Eu não vou dizer que é amigo, tem um cara que é assim, é brother meu, mano, é amigo meu. Dois, na verdade, tem dois brothers meu, é conhecido, não é amigo meu. Tem dois conhecidos meus, que, mano, os caras são casados praticamente, e os caras ficam dando like em fotos de mulher, mano. É uma parada que eu não consigo entender, velho. De vez em quando... Ah, Bruno, como é que você sabe isso? De vez em quando... Quer dizer, direto me mandam... Direto me mandam postagem de mulher, né, desses videozinhos que eu faço reacts aí. Aí, quando eu vejo, tem like de um desses dois caras, ou dos dois. Não só os caras deram like, como os caras seguem as mulheres. Bizarro, mano. Tem uns caras que não tem o mínimo respeito, mano. E aí, eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, de fato, o que você quer quando você posta... Não estamos falando nem de uma saia ou um vestido curto, a gente está falando de você mostrar o teu corpo inteiro. Falta esse exercício de reflexão das mulheres. O que você ganha com isso? O que você quer com isso? Atenção, né? Inflar o ego, massagear o ego. E é isso que você quer passar pras pessoas? É essa imagem? É isso? O que você está buscando? Pra quê? Você quer like? Isso é um problema. Se você está precisando de like pra se sentir melhor com você mesma, isso é um problema. Então, isso é exatamente um comportamento de uma moça que tem baixa autoestima, tá ligado? Uma mulher que tem uma boa autoestima, ela não precisa de like. Ela vai se sentir satisfeita com o afeto e a atenção do namorado ou do marido, enfim. Se você está precisando que homens deem em cima de você, isso é um problema. O tipo de homem que vai dar em cima de você pra você postar uma foto de biquíni é um problema. Ixi, é o pior tipo de homem. Então, exato. Então, assim, nada de bom vem nisso. Nada de bom vem nisso. Falando do biquíni no geral. Concordo, mano. Concordo plenamente. Agora, mais uma vez, eu não vejo problema em a mulher ter uma ou outra foto de biquíni, mano. Que é o que eu estou falando. Às vezes está com a família na praia ou algo do tipo. Foi com as amigas, sei lá, dar um passeio. Não estou falando de passear com o velho da lancha, não. Foi com as amigas na praia, estava com a família. Mano, não vejo problema. Agora, se o perfil dela é lotado de foto de biquíni, aí a parada é outra. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.